Aqui é o Zico, né? Olha lá, a Aska é... Eu vou te falar, tu tá com a galera aqui, Gal, peraí, 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 peraí a denúncia. Tu tá com a galera aqui desde ontem, desde quando? Desde ontem? Desde ontem tu tá com a galera? Essa galera aqui, é? Não, faz tempo já. Já faz quanto tempo? Tá o quê? Dele comer do ano? Não, não, vocês vieram se organizar pra vir pra cá. Ah, quando eu te comer? Tá uns dois dias juntos já, vocês vieram? Juntos dois dias, já, já. Juntos dois dias, né? O que é isso aqui no teu pescoço, garotinho? Isso aqui é você, isso aqui não, isso aqui é não. Olha aí, olha aí, hein? É proderado, hein? É proderado, hein? É proderado, hein? Meu Deus, eu não entro em casa, garotado. Tá aqui, olha aqui, ó, Gal, tem que respeitar esse garotinho que ele fez a dele.